Fala Fiel, estou trazendo mais notícias quentes do Timão aqui no canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva e deixe o seu like para fortalecer. Então, chega de enrolação e vamos para a notícia. A diretoria do Timão vem há algumas semanas discutindo o planejamento para a próxima temporada, mesmo sem saber se o treinador Vitor Pereira vai continuar para o ano que vem, pois ele ainda não definiu se fica ou não. Ele alega problemas pessoais, principalmente com sua sogra, que está doente em Portugal. Sua mulher e filhos também estão em Portugal. A estratégia que o Corinthians vai tomar na condução desses processos são reforçar setores carentes e aqueles que a diretoria e o treinador acreditam que podem perder peças. Apesar de o Vitor Pereira não confirmar se fica ou não para o ano que vem, ele vem participando do planejamento para 2023, o que é um indício que poderá ficar. Sendo assim, um atacante de beirada, principalmente pelo lado direito, pois Gustavo Mosquito não joga com regularidade e oscila demais. Um volante, já que Michael poderá voltar de empréstimo para o Shakhtar. Um centroavante, Yuri também poderá voltar ao Zenit. Apesar do presidente do Willio Monteiro Alves dizer em uma entrevista recente que tem interesse em contratar o jogador em definitivo por R$ 130 milhões e um lateral esquerdo, pois Lucas Piton também vem recebendo sondagens de clubes, principalmente da Itália. Essas são as posições que a diretoria irá atrás no mercado. A beirada é a prioridade principal, pois dentro do entendimento da atual comissão técnica, é um setor carente do elenco, principalmente com a saída de Mantuan e Willian na janela do meio do ano. Que não tiveram reposições, o meio de campo deve ter o reforço de pelo menos o volante com boa saída de jogo. E isso porque o alvo negro de Parque São Jorge não sabe se conseguirá manter Duqueiroz, que tem muito potencial de venda e já recebeu sondagens de alguns clubes. Recentemente, Duque teve seu contato renovado e seu rendimento dentro de campo caiu muito. Durante o mês de junho, representantes do Lyon da França conversaram com integrantes do staff do Duqueiroz para ter mais informações sobre o atleta. Em relação ao centroavante, dois fatores estão envolvidos. Uma possível saída do Yuri Alberto no fim do empréstimo no meio do ano e o desejo de ter um bom substituto no banco, já que Júnior Moraes não agradou. O Corinthians tem interesse em contratar Pedro Raul, que é artilheiro do Campeonato Brasileiro e é o grande destaque do Goiás. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Então até o próximo vídeo, fiquem com Deus e vai Corinthians!